O Medina Marques Eriksen, um dos destaques do Totenham, é monitorado pelo Barcelona. De acordo com informações do jornal Catalão Sport, o jogador é o plano B do clube catalão. Caso o Barça fracasse na tentativa de contratar o atacante francês Kresmani, do Atlético de Madrid, o foco passará a ser Eriksen. Diz o jornal que Eriksen custaria aos cofres do Barça algo em torno de 100 milhões de euros, cerca de 431 milhões de reais. Valor semelhante ao de Kresmani. Em 47 jogos na temporada com a camisa do Totenham, Eriksen marcou 14 gols. Ele estará na Copa do Mundo com a seleção dinamarquesa.